Fala galeria do YouTube! Tudo bem com vocês? Como estamos? Tudo bacana, tudo legal? Hoje vou fazer um vídeo aí, muito bacana, explicando como farmar nesse joguinho muito fácil. Jogo muito, muito, muito simples. Um jogo que quase você não passa raiva. Que é um jogo bem sucinto, né? O Nioh. Vou fazer um vídeo aí, mostrando como é que a gente consegue farmar, consegue subir uns níveis, né? Pra não passar menos perreio aí, né? Bom, galera. Vamos lá. O que a gente vai ter que fazer? Eu aqui tenho um... Deixa eu conectar a internet. Bom, eu tenho aqui um conjunto pra farm, tá? Que é este conjunto aqui. E vou explicar detalhadamente um pouco sobre ele, tá? É importante dizer que é o seguinte. Você tem que ter Magatana, tá? Magatama. Com ganho... A Merita ganho de Yokai ali, por exemplo. O meu caso ali, a Merita ganho de Yokai tá 9.9%. E essa outra também 9.9%, tá? O ideal é você ter armaduras que também tenham essa opção. Como essa aqui tem a Merita ganha. Aumento o ouro também, o ganho de ouro. A Merita ganha de Yokai 7.9%. Aqui tem o ouro ganho. A Merita ganha de pessoas. A Merita ganha. E a Merita ganha de Yokai. O ideal é você ter tudo em... A Merita ganha de Yokai, tá? Que é o que a gente vai fazer agora. Se você tiver alguma arma com a Merita ganha de Yokai também, maravilha. Seu 7 vai ser o seguinte, cara. Aconselho você deixar o Elixir. Uma pedra, tá? De espírito. Pode ser pequena, grande. O que você preferir. Um comprimido de poder. Um talismã de preguiça. Um talismã de carnificina. Você precisa de sake, tá? De saizetsu. Um talismã de extração. E um talismã das playades. Você precisa desses talismãs. É extremamente necessário, tá? A missão que vocês vão escolher é o seguinte. Se vocês já tiverem o caminho do demônio, vocês vão na região de Omi. E vão procurar a missão Os Espectros de Sawayama, tá? Não precisa colocar nenhum Oshoku. E aceita a missão. Ah, faltou mencionar aí que vocês vão precisar usar o guardião da Suzaku, tá? Pra quem não conhece a Suzaku, eu vou mostrar aqui. Deixa só carregar e eu vou mostrar. Então, vamos lá. Só pra gente parar ali pra mostrar um pouco da Suzaku. A Suzaku é essa aqui, tá? É uma fênix. Porque quando você morre, ela ativa a arma viva da Suzaku. Então, você vai precisar disso. Você vai precisar desse guardião ativo em primeiro, tá bom? Então, beleza. Agora vai parecer um pouco complicado, mas depois é muito simples. Você precisa encher o seu gauge ali, ó. Então, vamos consumir os cristais. Encher o gauge. Beleza. Completou. Deixa exatamente desse jeito aqui, tá? Eu aconselho. Vocês podem mudar. Pode fazer personalizado. A carnificina, o players, o extraction e o sake. E o comprimido ali de poder, tá? Vocês vêm até esse yokai aqui. E deixa ele praticamente te matar. Beleza. Tá no vermelho lá. Agora eu já posso ativar minha arma viva com o triângulo e o bolinha, tá? Só que assim que eu ativar minha arma viva, eu vou ter que tomar um sake. Então, eu vou apertar pra esquerda, pra cima, pra direita, pra baixo. Vou trocar a página e vou colocar aqui o comprimido de poder, tá? Então, vamos lá. Tem que ser rapidinho. Ativei. Tomei o sake. Pra cima, pra direita, pra baixo e o comprimido. E agora eu vou lá pra cima do nosso amiguinho. Eu estou com a arma errada. Mas tudo bem. Dá pra fazer. E o que acontece? A sua arma viva, ela vai continuar ativa. Você precisa continuar batendo nos caras sem parar. Então tem que ser rápido. Continua, continua. E vai seguindo. Não para pra pegar nada. Se der tempo, beleza. Olha lá. Já tá meio que... O meu poder lá de carnificina saiu. Já ativo de novo. E... Continua. Tem que ser rápido. Pra sua arma viva não perder. Olha lá. Nesse caso, minha arma viva já foi e acontece às vezes, tá? Ela vai parar. Então já vou até trocar pra arma certa. Espera encher lá o gauge. Já vai tomando os cristais pra encher rápido. Porque lá o... Pra você não desperdiçar saque. Beleza. Ativo de novo. E ficou tudo ativo. Então não precisa tomar de novo. Mas se quiser, só pra garantir. Ativa tudo de novo. Menos o saque, tá? E vai embora. Continua seguindo. É importante tentar não tomar nenhuma porrada. Porque aí a sua arma viva mantém mais tempo. Então... Tem que ficar meio esperto. Vamos ver se a gente consegue fazer de primeira. Olha lá. Eu ativei tudo de novo. Beleza. Já quebrei o cristal. Coloquei o preguiça aqui. Miro no boss. E... Vamos que vamos. Beleza. Bom, eu imagino que eu tinha começado. Eu tô com 369.453.426. Se não me engano, quando começou o vídeo eu não tinha esses 300 milhões. Eu acho que eu tinha 6 milhões. Alguma coisa assim. Então... Farmamos aí um bom número. Depois eu coloco na descrição do vídeo exatamente quanto que a gente farmou. Mas eu acredito que tenha sido ser farmá-lo entre 150 a 300 milhões, tá? Fácil, fácil. Poucos minutos. Então... Muito simples. Muito fácil. Ajuda você a subir vários níveis aí. Espero que tenha ajudado. E qualquer dúvida, dá um comentário aí. Beleza? Valeu!